Volkswagen Amarok V6 2018 é a nova versão top da Amarok com preço de R$ 188 mil em fevereiro de 2018, já com pintura metálica essas rodas de 19 polegadas a grande diferença da Amarok é esse motor V6 turbodiesel 3.0 com 225 cavalos e 56,1 kgfm de torque e esse motor está associado com uma transmissão automática de 8 marchas, vocês estão vendo o barulho em marcha lenta depois vocês vão ver como é um barulho típico de motor diesel, depois vocês vão ver na avaliação dinâmica, a gente vai dar uma volta nela, vocês vão ver como dentro parece que é um motor V6 a gasolina de tão suave, então é bem interessante isso porque externamente ele tem esse ruído característico de motor diesel, porém ela é muito suave internamente não vibra nada, muito interessante isso, vou até desligar aqui o motor, vocês estão percebendo que internamente você praticamente não ouve o barulho, o barulho parece muito mais suave do que externo né, mas enfim, essa Amarok V6 ela vem sempre nessa versão Highline que é a top de linha, e é um carro com 5,2 metros de comprimento, ele pesa 2.1 toneladas né, é um carro bem pesado, porém esse motor V6 com transmissão automática de 8 marchas ele permite a Amarok acelerar de 0 a 100 em 8 segundos, chega a uma velocidade máxima de 195 km por hora, o desempenho é fantástico, esse modelo aí já é um modelo de test drive que nós pegamos lá na V12 Motors de Brasília, as primeiras unidades da Amarok, da Amarok V6, elas foram vendidas em pré-série em novembro, no final de 2017, para entrega das primeiras unidades aos consumidores em fevereiro, então eles estão entregando, mas essa aí especificamente é uma unidade de test drive, né, lá da V12, então esteticamente não tem alteração em relação a Amarok com motor 2.0 turbo diesel, exceto pelo emblema V6 na dianteira, né, o consumo dela, o desempenho, né, é excepcional, a gente vai mostrar aí, o consumo segundo em metro, vamos dar aqui os dados oficiais de consumo, a Amarok V6 3.0 automática 8 velocidades, o consumo é de 8,4 km por litro em cidade e 8,8 km por litro em estrada, ela teve classificação de emissão C, classificação geral E, né, de consumo, consumo é elevado, para a cidade, para o nível de desempenho, nível de performance desse carro, eu acho até aceitável, 8,4, em estrada 8,9, mas é um carro que tem um desempenho, é, um carro, desempenho de, já colocaram a Amarok para andar junto com um Golf GTI, em função da tração 4x4, ela acaba até saindo na frente do Golf GTI, para vocês terem uma noção da performance desse carro, né. A Amarok V6 Highline, essa aqui está com o pacote, porque ela foi vendida a 185 mil reais, e aí você tinha um pacote de 2.700 reais, coloca essas rodas de 19 polegadas, mas ela já vem de série com bancos, é, padrão Ergo Comfort, esses bancos aí, com ajuste elétrico tanto para o passageiro quanto para o motorista, então vocês podem ver, é um banco com uma parte em cinza claro, uma parte em preto, então uma configuração realmente de muito bom gosto. Essa classificação Ergo Comfort, ela é atribuída por uma associação de médicos ortopedistas alemães, então eles fazem avaliações dos assentos automotivos e não só, eles fazem avaliações ergonômicas, né, de assentos e aplicam essa classificação Ergo Comfort para os bancos que oferecem um bom suporte para coluna dorsal, para coluna vertebral, então esse banco aqui é o mesmo aplicado ao Passat, vocês podem ver um acabamento realmente excepcional, ele tem um porta-objetos aí na dianteira, com descansa-braço, muito bom, câmbio automático é de 8 velocidades, ela já vem de série também com ar-condicionado digital e um sistema de informação e entretenimento que inclusive já traz sistema de navegação integrado. A Maroc, ela tem ar-condicionado digital com duas zonas de climatização, então você pode definir dois níveis de temperatura para cada lado, né, então você põe automático aqui ou impõe por mais, e ela tem câmera de ré também no sistema de informação e entretenimento, a hora que você engata a ré, ela automaticamente liga a câmera de ré né, então permite, facilita muito a manobra, né, de um carro desse tipo, aí vocês estão vendo o funcionamento do sistema Park Pilot que ele tem, além da câmera de ré, né, tem os sensores, então é muito fácil você manobrar um carro desse porte aqui muito, muito grande, 5,2 metros de comprimento, mas ao mesmo tempo com a direção muito leve, com assistência, né, ela é bem legal e vocês podem ver, tem um sistema de navegação integrado, que inclusive as informações aqui, elas são, elas são direcionadas para o cluster de instrumentos, então ele permite que você não precise desviar a atenção aqui, né aí tem uma série, ele tem compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto, vocês podem ver, né, você pode fazer um espelhamento do seu celular via Apple CarPlay e Android Auto, no caso do Android Auto você pode rodar o Waze ou Google Maps, no Apple CarPlay também agora tem um sistema de navegação para o Apple, né, não tinha, mas tem aqui o volante com seletores de trocas de marchas manuais e o cluster de instrumentos que é o típico da Volks, né é interessante a suavidade do motor, é inacreditável, parece um motor V6 gasolina, tão suave que é, incrível, e não tem barulho nenhum aqui, ó, tô acelerando bastante aqui, você não ouve o silêncio interno, é fantástico desse carro o volante muito característico da Volkswagen, revestido em couro, mesmo couro do Golf, do Passat, ela vem com piloto automático e esse volante tem ajuste de altura, então é um, realmente um, você consegue ajustar a sua posição de dirigir ideal mesmo para qualquer tipo de biotipo ele vem com vidros elétricos nas quatro portas, os retrovisores tem efeito tilt-down, mas um requinte bem interessante de acabamento é o revestimento em feltro dos porta-objetos, então isso permite que você coloque objetos aí e eles não vão ficar fazendo barulhos, então isso é bem interessante então o acabamento realmente é primoroso da Maroc, é um carro que já está no mercado, passou por um facelift, né, em 2017 mas ainda é muito atual, o visual dela realmente é muito atual, é um visual muito de picape mesmo, né principalmente com essas rodas de 19 polegadas, ela ficou muito bonita a estética na dianteira não mudou nada em relação ao facelift desse modelo que foi, chegou em 2017 e aqui vamos dar uma olhada no espaço vocês podem ver que tem ajuste elétrico também para o banco do passageiro, né então é a Maroc de sempre, o grande diferencial realmente é o motor o motor V6 associado com transmissão automática e a tração integral 4Motion, né que é uma tração integral que ela faz a administração automática do nível de torque para cada roda então é uma evolução dos sistemas de tração integral, então essa tração integral 4Motion realmente é um espetáculo à parte então é isso, pessoal, a gente fez as apresentações externas, consumo, desempenho vamos ver como que ela se comporta dinamicamente aí Maroc V6 Highline Bom pessoal, então vamos ver aqui como que ela num off-road de brinquedo aqui, isso aqui não é off-road, né mas a Maroc ela é preparada para esse tipo de piso, né e a suspensão absorve com competência essas irregularidades é um carro que você pode encarar, lógico que isso aqui é muito, está muito aquém do que essa picape é capaz, tá certo isso aqui não é off-road, é só uma brincadeira aqui, para a gente poder fazer uma avaliação básica aqui desse, dessas capacidades, né já que é uma picape, será que ela, como é que ela se comporta nesse tipo de piso mais regular e evidentemente, né, é chassi, suspensão sobre carroceria, sobre chassi então ela acaba tendo, acaba pulando um pouco, mas o conforto interno é fantástico para ela, né realmente é muito confortável para, levando-se em consideração picape, né e o interessante é que você pode, você enfrenta, né, esse tipo de irregularidade de piso sem o menor constrangimento, a suspensão em nenhum momento indica, está sofrendo, né vocês podem ver que é um, é um, é muito irregular aqui mas, ao mesmo tempo você tem um conforto, né, mas você ela tira de letra isso aqui, é incrível não faz barulho nenhum, vocês estão vendo a suavidade do motor e é interessante que é um motor que é suave internamente, mas externamente ele tem aquela aquela característica diesel, né e mesmo assim ele se mostra bastante suave essa tração integral da Amarok é fantástica, né, cara com controle de estabilidade e controle de tração, ela não ela enfrenta esse tipo de de via aí sem ela tira de letra mesmo, fantástico, viu a outra Amarok, né, a 2.0 turbo diesel também é assim, né ela não é uma é uma picada muito competente mas essa daqui assim, o nível de suavidade de funcionamento do motor eu nunca tinha visto parece que é um motor V6 gasolina é muito suave muito suave e muito silencioso, né suspensão realmente faz um trabalho muito bom de absorção de regularidades realmente o carro é é um carro uma versatilidade, né incrível, porque ela permite tanto um conforto em estrada quanto em cidade, né muito espaço não faz barulho nenhum, pessoal vocês estão vendo aí, né fantástico o carro realmente espetacular Amarok V6 agilidade em qualquer regime, né você em qualquer faixa de rotação você enfia o pé ela ela responde com uma agilidade incrível, né e ela transmite muita segurança também em curvas, né você vê que é um carro ela tem controle de estabilidade controle de tração mas vocês podem ver um carro com esse centro de gravidade um chassi que é direcionado para off-road tá vendo? você passa numa lombada aqui ela a suspensão absorve irregularidades e os desníveis mantendo o carro muito na pista então, muito legal mesmo comportamento dinâmico num ambiente que não, teoricamente não é o habitat natural dela é excepcional isso não é só uma característica da Amarok V6 a Amarok Highline com motor 2.0 turbo diesel também é assim agora esse desempenho aqui é é de cair o queixo pessoal uma picape V6 como essa aqui desempenho é muito muito bom mesmo tem frenagem assim, fantástica porque ela tem freios a disco nas quatro rodas com ABS e também distribuição eletrônica de frenagem e ela tem também o sistema ABS off-road que é exclusiva da Amarok em uso urbano esse é um veículo que ele é muito preparado para você utilizar ele em um off-road pesado até mesmo que ela tem tração 4x4 4 motion integral e com gerenciamento eletrônico é uma tração que ela identifica automaticamente as situações de piso e faz o direcionamento do torque para cada uma das quatro rodas de acordo com a necessidade sob demanda então é um sistema de tração muito inteligente mas a gente vê é um carro com 5,2 metros de comprimento enorme quase 3 metros de entre-eixos ele mede pesa mais de 2,1 toneladas tem uma capacidade de carga acima de uma tonelada porém é um carro que é prático e de certa forma até fácil de ser utilizado em ambiente urbano como esse que nós estamos mostrando por quê? ele é um carro que tem uma suspensão agradável a Amarok tem uma suspensão agradável macia que privilegia o conforto porém sem deixar de oferecer a Amarok um nível que ela demanda para a utilização off-road mas é uma suspensão muito agradável apesar de muito robusta também mas é um carro que você fica em uma posição extremamente elevada a direção é muito leve com um nível de assistência de direção que ele reduz o nível de assistência à medida que a velocidade aumenta e aumenta o nível de assistência à medida que a velocidade diminui então tem uma progressividade que torna as manobras em uso urbano muito agradáveis muito fáceis de serem executadas então um carro muito leve apesar de um carro de um porte muito elevado ele é muito fácil de você utilizá-lo em ambiente urbano ao mesmo tempo você não terá problema com esse carro em estrada porque a performance é realmente excepcional como a gente já mostrou de 0 a 100 em 8,1 segundos para um carro desse nível é fantástico e a transmissão funciona muito bem você pode verificar que as trocas de marcha são muito suaves mesmo por exemplo quando você chega aqui para uma parada você não sente aqueles trancos que normalmente os câmbios automáticos que você você sente aquela ele colocando a marcha reduzindo a marcha aí você sente aquele tranco aqui não troca de marcha é praticamente quase que de um câmbio CVT vocês estão percebendo aí ó ele já está em sexta marcha e eu estou a 50 km por hora então a velocidade de troca e a suavidade é uma coisa que impressiona muito também e é típico de um sedã isso né então é um carro realmente fantástico até mesmo para uso urbano a Maroc é uma coisa interessante né porque é um carro assim grande pesado mas com uma agilidade que é incomum né para esse tipo de carro uma agilidade com suavidade o mais interessante é isso apesar de ser um motor diesel 3.0 ele é realmente muito suave é um carro que tem um comportamento dinâmico também em vias em curvas muito é uma picape apesar de ser uma picape que o objetivo dela não é exatamente esse mas é um carro que tem um comportamento dinâmico exemplar né para uma picape você não passa susto com ela você pode utilizá-la porque a gente sabe que essas picapes são usadas muito e para uso urbano né o pessoal compra porque você realmente tem toda essa questão do tamanho de peso de imponência né mas e muita capacidade de off-road concluindo então essa é a Maroc V6 nova versão topo de linha da picape média da Volks nesse test drive que a gente fez ela agradou muito pelo desempenho excepcional nível Golf TSI um nível de silêncio interno e suavidade excepcional também e um carro com uma suspensão muito agradável como é tradicionalmente na Amarok então é isso quem gostou do vídeo dá um joinha e se inscreva no nosso canal nova Amarok V6 2018 2018 Amarok 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 Amarok